Bem-vindos galera interessante para mais um contagiante vídeo do seu canal preferido. Antes de mais nada peço perdão pela demora, tive que extrair dois dentes e não pude estar fazendo os vídeos. Pense numa coisa tenebrosa, draculisca e transilvânica é ir ao dentista, mas é o jeito né? Também quero avisar aos amados inscritos que esse vídeo não é fanatismo e nem para deixar triste aqueles que gostam dos heróis. Pois quem nunca assistiu um filme onde tem os heróis que enfrentam os vilões? Quando eu era jovem eu tinha coleção completa do Conan o Bárbaro, gostava também da sonja, surfista prateado, entre outros. Hoje graças ao meu bom Deus, meu herói é Jesus Cristo, mas nem todos o amam e creem nele. E o canal não tem só evangélicos e todos devem ser respeitados. Nesse vídeo vamos fazer apenas uma análise desses heróis, com outros olhos, apenas no aspecto espiritual, entrando um pouco no aputismo. Lembre-se, é apenas uma análise. Então antes de começar o vídeo, eu pergunto a vocês, estão todos preparados? Heróis, quem são eles? Superman ou Super-Homem é um super-herói fictício de história em quadrinhos americanos publicado pela DC Comics. O personagem nasceu no planeta Krypton e tinha o nome de Cowell. Ele foi mandado à Terra por seu pai, Joel, um cientista, momentos antes do planeta explodir. O foguete aterrizou na Terra na cidade de Smallville. Crianças não caem do céu, Marta. Por alguns anos foi traduzido no Brasil como Pequenópolis, onde o jovem Cowell foi descoberto pelo casal de fazendeiros Jonathan e Marta Kent. Conforme foi crescendo, ele descobriu que tinha habilidade diferente dos humanos. Quando não está com o tradicional uniforme azul e vermelho, ele vive como Clark Kent, repórter profissional jornalista do planeta diário, junto com Lois Lane e Jimmy Olsen. Agora vamos fazer uma análise com outros detalhes, que talvez a maioria não percebe. Lembrando que é apenas uma análise minha e não quer dizer que seja a verdade absoluta. Olhando para um lado tenebroso, draculesco e transilvânico, sabemos que existe sim uma ordem mundial que vem de muito tempo tentando implantar suas teorias e regras. Os seus adeptos fazem rituais e oferecem sacrifícios a deuses estranhos. E isso é uma verdade absoluta. Dito isso, vamos entrar no assunto. Vamos comparar Superman a Lucifer. Repito mais uma vez, é apenas uma suposição. Ele vivia em outro planeta, que ninguém aqui na Terra conhecia ou podia ver. E foi mandado à Terra por seu pai. Lucifer também vivia em um mundo espiritual invisível, que não podemos ver e muitos nem acreditam que existe. Veio para a Terra expulso também pelo pai de todos os espíritos. Cauel caiu na Terra e foi achado por um casal de humanos que o criou e lhe deu outro nome. A mesma coisa acontece na história de Lucifer. Caiu na Terra, foi encontrado por homens gananciosos, lhe deram vários nomes e muitos o adoram como Deus. Assim como Superman é adorado por muitos, tanto no filme quanto na vida real. Pois ele veio trazer esperança e resolver os problemas dos humanos. O diabo faz a mesma coisa com os que o adoram. Sem falar que o Superman fala com os mortos, numa representação do espiritismo. Pois é galera interessante, olhando por esse lado, fica muito explícita a semelhança. Mas eu não estou afirmando nada, apenas fazendo uma comparação. Outro fato bem relevante é que Superman quando não está fantasiado, ninguém o reconhece por causa de apenas um óculos. Isso se tratando que seus amigos são repórteres policiais. É bem estranho né? Mulher Maravilha é uma super heroína de origem grego-romana. Alter ego da princesa Diana de Temífera, também conhecida como Diana Prince no universo DC. Embaixadora honorária da ONU, é considerada um dos maiores ícones da cultura pop do sexo feminino, da nona arte e ícone da cultura feminista. Sua história de origem sofreu alterações com o passar dos anos. Entretanto, apesar dos diferentes uniformes, a essência da personagem permaneceu a mesma desde a sua criação. A Mulher Maravilha é a princesa e embaixadora das Amazonas, da ilha paradisíaca Temífera e filha da rainha das Amazonas, Hipólita. Ela foi mandada ao mundo dos homens para propagar a paz, sendo a defensora da verdade e da vida na luta entre os homens e o firmamento. Entre os mortais e os deuses, possuindo habilidades super humanas e seu laço da verdade. Ela faz parte da trindade da DC Comics e muitas vezes funciona como equilíbrio entre os extremos. Essa trindade é o título de uma revista em quadrinhos americana publicada pela editora DC Comics. A revista protagonizada pelos três super heróis que compõem a trindade central do universo, que é composto por Batman, Superman e Mulher Maravilha. Já aí, olhando pelo lado espiritual, é uma alusão à Santíssima Trindade do Pai, Filho e Espírito Santo. Essa Diana, ou Mulher Maravilha, que é filha do Deus Supremo Zeus, vive entre os mortais, para defendê-los do que dizem ser o mal. Agora vamos para a Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 23 ao 28. E naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Porque um certo origem da prata, por nome Demetrio, que fazia de prata estatuetas de Diana, e dava muito lucro aos seus senhores, aos quais, havendo-se ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse, Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem verdes e ouvis que não é só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, esse Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também que o próprio templo da grande deusa Diana, seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo-se, encheram-se de ira e clamaram, dizendo, Grande é Diana dos Efésios. Preste bem atenção, galerinha, que não é fanatismo, e sim uma semelhança muito grande entre os heróis e os deuses pagão, que são abominados pelo pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois a mulher maravilha, que tem o nome de Diana, nascida na Grécia Antiga, é a mesma Diana dos Efésios, deusa dos gregos, pois a cidade de Éfeso fica na Antiga Grécia. Será que alguém aí tem alguma dúvida? Também vou deixar aqui um link na descrição de um testemunho muito forte envolvendo a mulher maravilha. A identidade secreta de Batman Batman é Bruce Wayne, um bilionário americano, playboy, magnata de negócios, filantropo e dona da corporação Wayne Enterprises. Depois de testemunhar o assassinato dos seus pais, enquanto criança, Wayne jurou vingança contra os criminosos. Bruce treina então a si próprio, tanto física como intelectualmente, e cria um persona inspirado no morcego, Batman, o Cavalheiro das Trevas. Esse título do Batman, Cavalheiro das Trevas, é tenebroso, draculês e transilfânico. Ele atua na cidade de Gotham City e é ajudado por outros personagens, incluindo seu mordomo Alfred, o comissário da polícia Jim Gordon e outros aliados vigilantes como Robin. Ao contrário da maior parte dos super-heróis, Batman não tem superpoderes. Faz uso do seu intelecto de gênio, da sua perícia em artes marciais, da sua destreza física, das habilidades de detetive, da ciência e da tecnologia, da sua riqueza, da sua provocação ao medo e intimidação. Existe também, galera interessante, um deus morcego chamado Kamazox, que significa morcego da morte, na língua quixé. Na Mesomérica, o morcego era associado com a noite, a morte e o sacrifício. No Popovu, os Kamazots são os monstros parecidos com morcegos, encontrados pelos heróis gêmeos Unapu e Ximbalanque, durante seus ensaios no submundo de Xibalba. Os gêmeos entraram no submundo para se vingar da morte de seu pai. Primeiro foram atacados por morcegos e então por um homem morcego chamado Kamazots. Olha aí a semelhança, para se vingar da morte de seu pai, do mesmo jeito do Batman. Foram erguidos templos ao deus morcego e seus altares eram de ouro puro orientados para o leste. Os Nahuas, um dos povos nativos da Mesomérica, invocavam Kamazots para pedir a cura de seus discípulos, já que o deus tinha o poder sobre a vida e a morte. Veja que não estou afirmando nada, e sim mostrando apenas alguns fatos relevantes. O Hulk é um selvagem e poderoso alter ego do doutor Robert Bruce Banner, um cientista que foi atingido por raios gama, enquanto salvava um adolescente durante o teste militar de uma bomba por ele desenvolvida. Este adolescente Rick Jones tornou-se companheiro de Banner, ajudando-o a manter o Hulk sob controle e mantê-lo longe dos ataques dos militares, que viu a criatura como uma ameaça. Ao invés de padecer pela radiação, o cientista foi condenado a uma vida compartilhada com o seu lado mais obscuro, o também chamado Golias Verde. Olha só, Golias Verde. Golias é o nome do homem que desafiava a deus e Davi o matou. Originalmente a cor do personagem era cinza, mas por problemas na hora da impressão dos quadrinhos, a gráfica não conseguia acertar a tonalidade. Ele apareceu num tom esverdeado, fazendo com que o Hulk passasse a ser o gigante esmeralda. Outro fato interessante é que nas primeiras histórias, a transformação de Banner em Hulk ocorria apenas à noite, como se isso fosse alguma maldição similar à dos lobisomens. Porém, em pouco tempo, Kirby e Lee chegaram a um acordo e o Hulk passou a surgir toda vez que o Dr. Banner ficava irritado e despertava em si o seu lado mais selvagem. Na realidade do filme, é um homem que vive de cidade em cidade, fugindo e procurando a sua cura interior, mas ao menor índice de raiva, seu demônio interior sai e destrói tudo, mostrando que o ser humano tem um demônio dentro de si, mas isso é apenas uma suposição. O Homem-Aranha é um dos super-heróis mais populares e mais bem-sucedidos comercialmente, como o personagem símbolo e mascote da Marvel. Já apareceu em inúmeras formas de mídia, incluindo em várias séries de televisão animadas e ao vivo, tiras de jornais, em jogos eletrônicos e numa série de filmes. É um rapaz que foi picado por uma aranha e recebe super-poderes. Depois do seu tio ser assassinado, ele deseja vingança. Mas o que leva o herói a ser comparado com o personagem ocultista é a maneira de como ele lança a teia. Ele faz o formato da mão chifrada. Coincidência ou não? É bem estranho, né? Sem falar que existe também o deus-aranha chamado Anansi. E o Homem-Aranha pode ter sido inventado em homenagem a esse deus. Mas isso não podemos afirmar. É galera interessante, são milhares de heróis e heroínas com nomes e trajetórias duvidosas que muitos amam, sem falar nos adoradores, que fazem de tudo por seus heróis. Camisas, bonecos, fantasias, entre outras coisas. Tem gente que até vive o personagem. E muitos chegam ao fanatismo. E o que dizer desse herói? Hellboy é um personagem nascido nas profundezas do inferno. Hellboy que significa garoto do inferno. É um enorme ser de aspecto diabólico, filho de um demônio como uma feiticeira. Foi descoberto pelo professor Trevor e soldados aliados na ruína de uma capela nas ilhas britânicas. Hellboy, todavia, mostra-se de boa índole. Olha aí, um demônio de boa índole. Trevor criou o pequeno demônio, ensinando-lhe a importância de ser humano e para combater as forças das trevas. Hellboy, inclusive, ganhou o status honorário de humano das Nações Unidas em 1952. No filme, Hellboy é o herói, é o mocinho que luta contra os vilões. E como sempre, eles colocam o mal como se fosse herói, como se fosse do bem, para que todos torçam por ele. Bem amados, por aí vocês podem ter uma base de como é nesse mundo imaginário dos heróis. Mas o que se pode fazer? Se a gente fala a verdade, vem logo um monte de gente jogando tijolo e faísca de fogo. Dizendo, deixa de ser radical, crente fanático. Não fala mal dos meus heróis, dos meus jogos ou dos meus famosos. Mas é como eu disse, não se pode agradar a todos. Melhor é agradar a Deus, porque um dia receberemos uma recompensa indestrutível. Ele sim é um herói com todos os poderes. Eu vou ficando por aqui. Volto no próximo vídeo, se Deus quiser. Tô indo nessa. Fique com Jesus no coração. Valeu!